Fala, galera! Passando aqui pra dar aquele breve recado pra você. Você que se amarra em fazer aposta esportiva, eu super te recomendo a Bet7K. A Bet7K é parceira do Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Botando R$10,00 vira R$20,00, R$20,00, R$40,00, R$50,00, R$100,00, o seu primeiro depósito, eles sempre dobram o valor. Lembrando que o limite máximo de bônus são R$1.200,00. Indicando um amigo que você ainda ganha R$20,00 pra apostar. Bet7K, parceira do Futebolaço Podcast. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Eu acho que o ano que vem, ele é um ano fundamental. Eu acho que o torcedor que tá em casa, pelo amor de Deus, entendam o processo que o Vasco vai viver. Nós temos dois exemplos aí pra falar de futebol. Primeiro é o Flamengo, que vem enfileirando o título nos últimos anos, que ano que vem completam 10 anos desde que o clube começou a tomar um novo rumo, que foi quando a gestão do Eduardo Bandeira de Mela assumiu em 2013. E nós temos um co-irmão aqui do lado, o Botafogo, que teve um começo de ano muito ruim. A primeira janela do ano foi o clube que mais investiu. O negócio não tava dando muito certo. Já numa segunda janela, o Botafogo já começou a melhorar. Tava perigando ali a zona de rebaixamento. E hoje tá na reta final do campeonato, brigando ali pela última vaga da Libertadores. pensando num G7 ou num G8. Então, o Vasco aí no ano que vem, ele tem que entender, e aí são casos muito raros no Brasil, no mundo até. O Santos dos meninos da Vila é uma exceção, não é regra. O Flamengo de 2019 é uma exceção, não é regra. Que é o quê? É você montar um elenco num ano, e naquele mesmo ano você performar. O elenco de 19 do Flamengo só já tava no plantel do time titular. Só o Arão, só o Everton Ribeiro, o Diego Alves. O resto é todo um time novo. Aquilo não é normal. E ainda assim, duas janelas no ano. Veio uma galera em janeiro, e veio uma galera na pausa da Copa América. O Jesus teve uma pré-temporada, que foi o período da Copa América, com a adição de reforços, e acertou o time. Com o futebol brasileiro também, um pouco mais enfraquecido. Em 20, o Sarrafo já subiu mais. Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Ali era uma galera mais embaixo do Flamengo, que subiu o Sarrafo. Então não é normal, pode acontecer, pode. O Flamengo fez em 19 o Santos dos meninos da vila. Mas o processo natural não é ano que vem. O Vasco, por mais que seja assertivo, já encaixa rápido, voar e ir embora. Mas futebol é futebol. Sim. Então a gente sabe o que pode acontecer, né? É assim, aí vamos lá. Aí tem o lado da torcida, que é o lado do imaginário. Quer dizer, a gente torce, o nome tá aí, torcedor, né? A gente torce pra que isso aconteça. Mas a galera tem que ter a noção de não atropelar o processo. Claro. E com seis meses não tá... Ah, é uma merda, eu não queria saf, volta tudo, tá tudo. Não, isso não. O Botafogo fez isso, torcedor do Botafogo ficou revoltado. Por quê? Você entra naquela expectativa de vender, eu tô milionário. Porra, quero ser campeão, tô na afirma um tempão. E no primeiro ano eu tô lutando contra rebaixamento, se é pra ficar no rebaixamento, eu não vendi essa merda. É. Mas aí o time já foi ajustando e mudou. Mas eu acho que a gente vai viver isso ano que vem. Tá? Espero eu que não, que dê tudo muito certo. É, eu espero que dê certo também. Mas essa oscilação é natural. Eu acho que como o resultado tem sido muito ruim esse ano e ano passado, né, a gente teve um ano de 2021 muito, muito, muito ruim. De 22 ainda... Tem que voltar pra 20. É, 20 péssimo. 20, 21. 20 péssimo, 21 horroroso. E 22, enfim, a gente tá aí sofrendo até a última rodada. Vamos sofrer até a última rodada. Fato, né? O jogo tem o Criciúma agora, a gente vai tomar o negócio que ganhe, aí respira, a gente aí, a princípio, já tá praticamente garantida o acesso. Mas, de qualquer forma, assim, não é sem desespero, porque duas rodadas pro final, né? Então, quer dizer, é uma dificuldade, três rodadas pro final, uma dificuldade. Então, a gente tá numa situação muito ruim. Então, qual é a minha expectativa? É que essa situação, a gente entre no que vem na Série A, né, consiga, seria ótimo que a gente conseguisse buscar ali, obrigassem os dez primeiros colocados do campeonato, que é pra consolidar a posição na Série A, né? Até entre os dez primeiros do campeonato, ou seja, 2023 por Vasco ficou bem, se manteve bem na Série A, pô, sem desespero, sem zona Z4, sem nada disso, mas mantido, mantendo ali, quarto, terceiro, aí desce pra sexto, sétimo, décimo, aí vai pra sexto, quinto de novo, fica ali entre os dez primeiros colocados do campeonato, show de bola, quem sabe, eles ficam libertadores pra 2024, né? E aí pronto, aí o trabalho começa com base forte, faturamento bom, expectativa boa, traz bons atletas, porque aí já começa a se mostrar um clube competitivo, os atletas começam a querer vir. Tem talentos vindo da base, Ignaldo, Andrei, Paulinho, Rayan, A base fornecendo, gente, como sempre forneceu, mas com o jogador do mercado vindo, falando, pô, agora eu acredito no Vasco, agora eu quero ir. E aí vem pro Vasco pra brigar, e aí se a gente entra em 2024, um cenário positivo. Isso pra mim é perfeitamente possível. E eu acho, Júlio, que a gente vai ter a primeira grande ruptura, que é a seguinte, se você, eu fiz esse estudo, é engraçado, se você pega os elencos do Vasco do século XXI, dá pra montar um timaço, esquece o ano de 2011, o Vasco aparece assim, numa temporada, um, às vezes dois bons jogadores, sendo que esse cara, quando ele se destaca no Vasco, no ano seguinte ele vai embora. Você pega o Fluminense hoje aí, com o Diniz e o Cano, que estavam aqui, você viu o Pikachu ir brilhar no Fortaleza, o Miguel, que foi bem na Atlético Goianiense, o Colo Ju, que virou o principal jogador do Colo-Colo lá, o Thales Magno, campeão da Major League Soccer, aqui dá tudo errado. É. Mas você vê que vai saindo pra fora. O que sai e brilha. Vão rendendo. Tem um pouco de problema no Vasco, mas não é essa a questão. Primeiro ano. Vamos décimo lugar. É óbvio, quando você contrata e tem atacado, porque o Vasco vai ter que fazer um elenco novo inteiro ano que vem, você vai acertar e vai errar. Mas aí, pô, deu certo 10 cabeças aqui, pro ano que vem, a gente vai ter a conta com 10 e vamos engraçar o caldo mais um pouco. E você vai reconstruindo o elenco mais pra cima. Você não vai desmontar o elenco inteiro e contrata tudo de novo, porque o Vasco faz isso todo ano. Isso. O elenco foi uma merda, vai todo mundo embora, os bonzinhos vão pra outros clubes, tudo de novo. Então a gente passa a ter base. A gente vai fazendo base de um ano pro outro. Aí eu acho que a gente começa a virar, porque o que o Vasco faz é uma insanidade. É um eterno desmonte. você fica feliz no final do ano quando manda um caminhão de baranga embora. E contrata outro caminhão. E é outro caminhão. Mas aí tem uma coisa curiosa, que aí como eu vejo, até na Série A, e aí pra estar entre os 10, na primeira metade da tabela, entre os 10 primeiros, você precisa ter mais de um elenco. Quer dizer, você precisa ter uma capacidade de manter ali dois elencos e meio de jogadores com capacidade de jogar, entrar e performar no mesmo nível dos que estavam ali, que são os titulares. Porque se você não tiver isso, o que acontece? Você vai ter a exaustão muscular, o Dr. Clóvis Munoz fala muito isso, a exaustão mental. Quer dizer, por mais que o jogador tenha capacidade física, ele vai ter exaustão mental, ele vai ter estafo, estresse mental. Então não adianta. Ele vai ter problema querendo ou não em algum ponto do campeonato, mesmo que não seja na coxa. Não tem jeito. Isso vai acontecer. Agora, se você tem alguém que reponha alguma espécie de reposição, que consigam entrar e joguem no mesmo nível de quem saiu. Porque senão você vai ter um nível muito grande de dois elencos e no campeonato longo, e aí eu estou falando do Vasco competindo para brigar, campeonato carioca, logo em seguida, depois da Copa do Brasil e campeonato brasileiro, então são dois, mínimo, dois campeonatos longos, imagino que não tenha libertadores, mas em 24, ainda tem libertadores? Estou sendo otimista, então vamos estar em 24, competindo, libertadores, Copa do Brasil e o campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro é o campeonato que exige do clube muito do elenco, campeonato, porra, numa distensão geográfica absurda, para quem não sabe, mas assim, sair de jogar em Manaus e depois jogar em Porto Alegre é como se jogasse um dia em Lisboa e outro dia jogasse na Rússia, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então é como se você jogasse um campeonato em que você roda a Europa inteira, eu estou falando da Europa como um todo, da Rússia a Portugal, o tempo todo girando. É óbvio que você tem desgaste. E aí você tem os jogadores que precisam jogar, ainda mais jogando mais de um campeonato em Copa do Brasil, que você tem um desnível muito grande de tipo de time que joga, ou seja, são times de um nível mais baixo e campos de níveis mais baixos também. Então, é uma complexidade muito grande, investimento precisa acontecer e aí nós vamos saber realmente se esse time que está aí, quando eu estou falando do time de gestores, ele está capacitado ou não e tem visão suficiente para montar uma estratégia para esse campeonato que a gente está falando, que é o Vasco que a gente quer, Copa do Brasil disputando, Copa do Brasil campeonato brasileiro e Libertadores.